Olá, eu sou a Ju do Juen Books e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje é aquele vídeo típico que eu faço todo começo de mês, que é pra resumir as leituras do mês anterior. Eu falo tudo que eu li, tudo que eu tive que ler, tudo que nota que eu dei, então esse é o nosso resumo do mês, né? E esse é o resumo do mês, então, de junho. Antes de tudo, eu queria começar lembrando que a gente tem um clube do livro lá no Catarse e é um jeito mais certeiro de você apoiar o canal. Então, se você quiser que eu continue postando vídeos e, enfim, dá uma forcinha aqui pra metas, por exemplo, de celular novo, de computador novo, essas coisas assim, tudo eu tiro o dinheiro, né? Das coisas que a gente anda arrecadando no Catarse. Então, seria muito incrível se você me ajudasse e conhecesse o conteúdo por lá. Tem recompensas super especiais pra quem é apoiador. Então, seria muito incrível vocês darem uma passada por lá. Além das recompensas físicas, como marcadores e etc, todo mês a gente lê um livro e discute mensalmente um livro de um país diferente. Essa é a ideia. Inclusive, um dos que eu vou mostrar hoje é um que eu estou lendo pro Catarse, né? E também, se você não me segue no Instagram, por favor, siga lá, porque eu posto um conteúdo diferente do que eu posto aqui. Ainda é literário, obviamente, mas rola uns mini-vlogs, umas reviews, umas resenhas, sabe? Um pouco diferenciadas do que eu geralmente falo aqui no canal, né? Então, vamos lá! Bom, eu primeiro quero começar falando de um livro que eu li no mês anterior, que foi no mês de maio, e eu esqueci completamente de falar sobre ele, o que é curiosíssimo, porque ele tem resenha lá no Instagram. Ele foi um dos livros favoritados do ano, mas eu não sei se cortou a câmera, se eu esqueci de falar, eu não sei o que aconteceu, mas foi Meus Desacontecimentos, da Liane Brum. Esse é um livro bem pessoal e é quase uma autobiografia, que vai contar sobre a infância da escritora e também sobre uma certa solidão e também sobre um certo... até um realismo mágico. Enfim, a gente leva como ficção também, porque você nunca tem certeza se as memórias de quando você é criança são 100% reais, ou o que você viu, o que você inventou, o que você tirou a conclusão, enfim... Mas é muito lindo, eu chorei horrores, assim, foi um dos livros que mais me emocionaram esse ano e eu gostei muito, 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 muito e indico muito pra vocês. Então, a Liane Brum é gaúcha e é uma escritora que eu gosto muito mesmo. Eu não podia deixar de falar desse livro, foi 5 estrelas favoritado. Aí, a gente vai pra alguma ordem. Vocês vão perceber que foi um mês, assim, super atípico pra Joan Books. O primeiro livro que eu li oficialmente esse mês foi A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que tem vlog, mas eu vou resumir ele rapidamente aqui, falando que é assim... Guardiões da Galáxia, but make it gay. Sabe? Mas com representatividade, mas com, sei lá, talvez personagens mais palpáveis, histórias mais interessantes. É uma aventura na galáxia e a gente vai acompanhar principalmente as pessoas da tribulação deste navio. Não é um navio, é um foguete, é uma astronave. E, enfim, tem várias coisas que acontecem, muito, sério, é o tempo inteiro que tá acontecendo coisa. Eu não sei, por isso, dizer qual que é a coisa principal do livro, mas eu vou dizer que é acompanhar eles e as aventuras deles no espaço. Então, fica aí. Gostei muito, dei quatro estrelas. Eu li por causa do vlog de ler um livro favorito da pessoa que você tirou no Amigo Secreto LGBTQIA+. E foi o livro que a Cat, do Criar ET, escolheu, né? Colocou na lista. E eu gostei muito. Não era um livro que eu teria lido, mas foi um livro que eu gostei muito de ler e que eu acho que eu vou continuar. Eu sei que tem outros livros, então eu acho que eu vou continuar, porque, realmente, não é brincadeira que eu gostei. Eu realmente gostei. Aí, depois, eu li em um dia, assim, um surto, porque eu tô no meio, assim... Eu tô no final do semestre, mas o meu semestre foi menor. Então, tudo tá parecendo o fim do semestre, sabe? Quando... Eu tô no final do semestre, mas, na verdade, o meu semestre, ele tá menor. Ele tá em trimestre esse ano, porque a gente tá fazendo metade de um e os dois que deveriam ser. O um é que ficou atrasado porque fechou na pandemia, enfim... E daí tá, assim, uma loucura na minha cabeça. A faculdade tá me esgotando, as leituras da faculdade estão me esgotando, tudo de trabalho que eu tenho que fazer na faculdade tá me esgotando, mas o que que eu fiz? Enquanto eu tirei umas mini fériazinhas em Garopaba pra ver meus pais e a Capitu, eu li este livro em um dia, gente. É um romance que se chama The Roguest Draft. E eu falei sobre ele no vídeo de 50%, mas é um livro que eu amei muito. Ele é um romance, não foi publicado no Brasil, não sei se vai ser. Oi, gente. É a Ju editando esse vídeo. Desculpa a cara, eu tô gripada, mas, enfim... Eu queria dizer que, neste momento, quando eu estou editando esse vídeo, saiu notícia de que o livro vai ser publicado. Então, assim, surtos, gritarias, confusões e muita felicidade. Vai ser publicado pela editora Arqueiro e não sei a data, mas vou deixar aqui o post do Sem Spoiler, porque eu já surtei e, enfim, se vocês querem ler, ele vai vir pro Brasil. É isso. Beijo. Mas eu vi numa indicação, eu acho que no TikTok. Não, mentira, não foi do TikTok. Eu vi a Chandler falar sobre ele. Vou deixar o canal da Chandler aqui em cima. E eu sei que ela gosta de uns livros meio hot. Então eu fiquei interessada. Fiquei, hum, ela falou que gostou muito. E ela citou que esse livro entregou o que ela queria que, por exemplo, o Beat We tivesse entregado pra ela. E eu realmente também não gostei de Beat We. Porque não é que eu não gostei. Eu dei três estrelas, tipo assim, ah, não achei tudo isso, não achei tanta química, eu queria mais sobre o casal e menos sobre, assim, a tristeza que é esse livro. E daí, esse livro que eu peguei de indicação dela, ele é, assim, ele entrega muita coisa do casal. Você acompanha o desenvolvimento deles como pessoas que voltam a se respeitar, porque esse livro vai falar sobre dois escritores e eles já tinham escrito um livro juntos, que foi sucesso, assim, quatro anos atrás e eles pararam de se falar. E você não sabe mais ou menos o que tá acontecendo. A gente sabe que a menina não quer, tipo, falar com ele, não quer escrever com ele. Mas ele vai lá e eles vão ter que fazer outro livro. E daí eles alugam uma casa, novamente, que nem eles fizeram no livro anterior, pra escreverem juntos só eles. E é, assim, muito bom. Muito bom. É aquele livro que só tem hot lá no final, que espera o desenvolvimento dos personagens. Mas, gente, é muito bom, muito bem escrito. E eu achei demais que o livro é escrito por um casal também. Então, é um casal que publica livros juntos, os autores, sabe? Achei isso sensacional. Enfim, tem muita bafafá entre eles, tem um disse-me-disse. Mas é muito bom esse livro, eu gostei muito. Achei ele clima bem verão. Então, talvez eu tenha lido numa época não muito propícia, mas eu releirei no verão de tanto que eu gostei, sério. Eu gostei muito desse livro. Eu dei, eu acho que 4 ou 4,5. Tipo assim, é muito suspeito eu falar, porque eu precisava de uma leitura fácil e uma farofa, sabe? Eu tô neste momento da vida que, gente, não tá dando pra ler tanta coisa séria por causa da faculdade, né? Já tô lendo muita coisa séria lá. Mas, enfim, foi um alívio pra minha mente e eu gostei muito mesmo. Ah, e o outro que eu li foi The Intimacy Experiment, que também foi um hot farofa, mas que, na verdade, me decepcionou bastante. Ele é da mesma autora e é o segundo livro de um livro que eu gostei muito, que agora eu não lembro qual que é o nome do primeiro, mas que eu já falei aqui no canal, que é sobre um cara que ele é ator pornô, e daí, tipo, em vez de ser realmente uau, nossa, vai ser super hot, não, eles têm, tipo, uma conversa muito séria sobre a indústria, e eles criam um site pras mulheres se sentirem mais confortáveis falando sobre sexo, etc. Ele é a protagonista, enfim. Ela, deste livro aqui, é a amiga deles que trabalha junto com eles. E daí, assim, ela é contratada por um rabino pra dar, tipo, assim, aulas de intimidade, assim, de amor, de conselhos amorosos na sinagoga, que é a igreja, né, igreja judaica, então. E daí, rola um interesse com o rabino, então, assim, meio flipback das ideias, talvez, não sei. Mas, no caso, o rabino não tem problema, que nem o padre, né, enfim. Não sei direito como funcionam as coisas, mas o bacana desse livro é que a protagonista, ela se interessa por todos os sexos, ela não tem gênero da pessoa que ela ama, e, então, isso é bem bacana de ter a conversa. Ela não se define como biopã, então eu não vou colocar, né, uma definição. Mas, é isso, achei bem legal isso. Mas, eu não senti muita verdade, assim, ah, não sei, não tava sentindo, assim, realmente um romance entre eles, não foi tão gostoso, assim. Foi meio que uma decepção comparado ao primeiro casal, de química, assim. Então, eu dei dois e meio pra esse. Eu queria desculpar que a minha voz tá estranha, porque eu... Eu tô gripada, gente, peço perdão. Ah, e o quinto livro que eu li foi Os 5 Paradoxos da Modernidade. Esse livro eu li pra faculdade, obviamente, né. Então, eu tinha que fazer um fichamento desse livro, eu li ele inteiro. E é muito bom pra você resumidamente aprender sobre o modernismo e a época da modernidade. Se você tem interesse nisso, se você faz teoria literária e quer saber mais, mas eu acho que é um livro, assim, que em 133 páginas ele deixa, assim, um resumo muito bom. Então, eu recomendaria. Mas, assim, se você não tem interesse, né, eu tive que ler. E é isso. Eu tô morta por dentro por causa disso. Aí, a minha próxima leitura foi o conto Mais Um Drink, que eu fui convidada pela autora, Brenda, pra ler. E a gente leu em live, juntos, e várias pessoas acompanharam, mas várias pessoas também não tinham que ir no livro. Então, se vocês, quando tiverem, quiserem dicas de contos LGBTs que a mais, tá aí um conto incrível pra vocês. Esse é um conto sáfico e ele foi escrito e envolvido apenas por mulheres no trabalho dele. Tem playlist pro conto. A Brenda fez um trabalho super impecável e a capa tá maravilhosa. Eu, sério, eu amei demais esse conto. E eu vou explicar um pouquinho sobre o que ele é, sem deixar, né, spoiler, porque é super rapidinho, gente. Assim, você termina de ler em 50 minutos. Porque ele tem 40 páginas no e-book, 25 de páginas, realmente páginas, né. É um livro que ele tem uma ambientação noturna. Elas se encontram no bar. Uma delas é bartender. A outra trabalha com revisão de livros. E elas têm uma química palpável. Elas são personagens muito reais. Eu gostei muito. Tem um hotzão aí entre elas também. Então, se você tá procurando Hot Sáfco, estou entregando pra vocês. E é isso. Gostei muito da leitura. Indicaria muito pra vocês conhecerem. E seria muito incrível. Aí agora, diferentemente de personagens palpáveis, eu vou trazer a minha próxima leitura, que é diferente disso. Que é a canção de Aquiles. Bom, por que eu vim ler esse livro? Primeiramente, a Louise, que é uma amiga minha de garopava, que eu amo muito. Louise, te amo. Ela queria me comprar esse livro. Ela falou, Ju, quero te comprar. Em algum momento da sua vida, faz um ano e pouco que ela falou isso, eu vou te dar esse livro, porque ele foi muito importante pra mim. Por isso, eu tenho um carinho imenso por esse livro. Então, já saibam que eu tenho um carinho sim. Independente do que eu for falar aqui. Mas ela já me falou, tipo assim, eu li muito nova, não sei o que tu vai achar, mas ela sabia que eu tinha lido Cersei, da autora, e gostado muito. Então, eu fiquei, tipo, não, beleza. Vou colocar lá um estiliste, e vai ficar pra você me dar. Aí, eu quis ler imediatamente que o Aka, que é uma pessoa que tava na live, enquanto eu tava escolhendo uma leitura, ele falou que achou mais ou menos, que não sabia se tinha gostado ou odiado. E eu fiquei, tipo, meu Deus, é a primeira vez que eu vejo alguém falar que achou, tipo, não sabe definir, porque geralmente todo mundo ama. Ele ficou super hypado, sabe? Foi, tipo, uma explosão, assim, desse livro. E daí, eu fiquei curiosa, porque eu vou ler. E daí, eu peguei e comecei a ler. Aí, é o seguinte. Diferente do conto da Brenda, eu não acho esses personagens palpáveis. O Pátroco, que é o nosso protagonista, e, tipo, quase a voz da narração, eu acho ele completamente sem graça, sem emoção, sem personalidade. Achei o Aquiles insuportável. Eu sei que talvez as pessoas digam, ah, mas é pra você achar o Aquiles insuportável. Mas é que, assim, não tinha nenhum interesse nele. Tem gente que é insuportável, que você tem interesse. Eu não tinha interesse nele. Eu não tinha interesse, não conseguia ver química entre os dois. Mas, porém, entretanto, todavia, eu gostaria de dizer que a Madeleine Miller, ela tem uma escrita muito boa. O final quase me fez chorar, me emocionou muito, eu achei muito lindo. Passa muito rápido, eu acho que eu li em dois dias, ou três, esse livro. Então, tipo assim, é um livro que ele realmente voa, você com certeza consegue ler em um dia. E ele tem uma escrita muito fácil, e acessível. Então, é muito bom pra quem tá querendo começar a ler sobre mitologia grega, querendo conhecer mais. Também tem um glossário no final. Então, nesses quesitos, é muito interessante. Eu gosto muito, muito da escrita Madeleine Miller. Mas eu acho que, porque eu comecei com Cersei, que é um livro que eu gosto muito, e que ele vai mais dentro de mim, do que essa temática aqui, eu acabei esperando, talvez, que eu gostasse mais. E por isso, eu dei três estrelas pra esse livro. Não é um livro ruim. É um livro que eu não me identifiquei, e eu não, tipo, senti verdade nos personagens, sabe? Diferente de outro que eu vou falar aqui também. Mas, né, em contraposição do conto da Brenda, que era, tipo, 25, 40 páginas, e eu consegui ver elas como protagonistas reais. Mas, enfim, é isso. Eu acho que todo mundo sabe, né, que rola essa investigação de que Aquiles e Patroclo, na verdade, eram amantes, enfim, e tudo isso gera ao redor deles. Acho que sim. Sim, sim. É super bem explorado esse livro. Acho que quem gosta dessa parte da história do Aquiles vai gostar muito desse livro, tenho certeza. Mas, assim, eu não consegui me identificar, sabe? Então, assim, eu diria que esse é o livro, tipo assim, se você quer boiolar pra um casal, e Cersei é um livro, tipo assim, mate alguém, mate um homem. E é isso que eu sinto, eu tenho a vibe mais mate um homem do que sempre boiolar pra um casal. Não sei porquê que não rolou, assim, não aconteceu. Mas, porém, entretanto, eu tenho uma dica, se você quiser continuar, né, entre Aquiles e, enfim, a ler um livro que eu li quando tava em inglês, eu não sabia que tinha lançado, eu soube esses dias que lançaram, aqui no Brasil, que é O Silêncio das Garotas, alguma coisa assim, eu vou colocar a capa aqui, listado embaixo, que é um livro que eu gosto bastante, eu acho que eu também dei 3,5 no final das contas, mas eu acho que são leituras bem complementares uma da outra. Nesse caso, vai falar sobre a mulher, né, que o Aquiles conquista, pega pra ele, e que vai ser a principal, ela também é abordada aqui nesse livro, mas do ponto de vista dessas mulheres esquecidas, né, e o que as mulheres sofriam pela guerra, e essas mulheres que eram conquistadas como prêmio. E é um livro muito interessante, muito bem escrito também. Eu senti a mesma coisa, o afastamento dos personagens, mas eu acho que se você gostou desse aqui, e você quer alguma coisa assim, mais séria também, pra complementar essa leitura, eu indicaria super o outro junto. Aí, outro livro que eu li este mês, esse mês bem LGBTQIA+, que eu tive, né, foi O Parque das Magníficas, esse livro, ele tava disponível no Spotify, pela editora, que lançou, pro mês de orgulho. Eu acabei não ouvindo o Spotify, mas várias pessoas, quando eu avisei que tava disponível no Spotify, e comecei a ler, quiseram ler comigo, e falaram que o Spotify tava muito bom, e também era narrado por uma travesti. E esse livro, então, vai falar sobre a Carmila Sosa Avilhada, que é uma atriz argentina, e agora escritora, né, que é uma travesti. E esse livro vai falar sobre a vida dela antes de se tornar uma atriz, e a prostituição que ela teve que passar, e o preconceito que ela sofreu, sendo uma travesti, e desse acolhimento, desse parque que ela se prostituía, junto com outras travestis, e desse acolhimento entre elas. Eu acho que é um livro de extrema importância, eu literalmente acho que todo mundo deveria ler esse livro, pra pelo menos te fazer pensar nas coisas, por exemplo, do que que acontece quando o governo tira o espaço e coloca mais luz, e coloca, ai, pra melhorar o bairro, a movimentação. O que acontece quando as travestis, ou as mulheres que se prostituem, são tiradas de lá? E essa perda delas também, de um lugar seguro, onde elas se reúnem, e se protegem juntas, sabe? Mas vai te fazer refletir muitas outras coisas, além disso, sabe? Tipo, de como você age no dia a dia, e o pouco que a gente faz, assim, enfim. Eu acho que é uma leitura 100% necessária, que vai te fazer chorar, me fez chorar, tá super marcada, porque eu amei esse livro, ele foi 5 estrelas favorito, e eu acho que realmente todo mundo deveria ler, e conhecer a história da Camila, e conhecer a história dessas mulheres. Aí, o último livro oficial, que eu li, foi Óbita de Inverno, e esse livro, eu tenho uma história muito bacana, com esse livro, porque assim, eu li o primeiro capítulo, e eu odiei. Eu achei assim, meu Deus, eu não vou conseguir terminar esse livro, não é pra mim, eu não sei o que acontece, eu não tô mais conseguindo com fantasia jovem, e nananana, pipipipopopô. Só que, eu fiquei agonhada, porque, tipo assim, o primeiro capítulo tem 22 páginas, e eu pensei, nossa, Júlia, você tá muito insuportável, se você não consegue chegar até a página 100, pra saber se você vai gostar ou não. Você nem chegou nos protagonistas, sabe? Você tá no primeiro capítulo, Júlia. E daí, eu apostei, na roxinha, em live, quando eu peguei esse livro, pra continuar, depois da primeiro capítulo, falei, gente, então, seguinte, eu odiei o primeiro capítulo, achei bem ruim, a premissa, não me parece tão, assim, a minha cara, então, vamos apostar aqui, se eu chegar na página 100, eu abandono ou não. Apostem aí. E daí, eles apostaram entre si, eu falei, eu não faço ideia, tá? Porque, eu só li 22 páginas, e o negócio é que, eu não abandonei, eu amei. Eu surtei por esse casal, é um livro, aquele ano, que se passa também em espaço, então, eu ando numa vibe, LGBTQIA+, no espaço, perceberam? Enfim. E ele, ele é tão bem construído, tão diferente de, por exemplo, o que eu achei dos protagonistas, de A Canção de Aquiles, porque esse livro aqui, ele tem desenvolvimento entre os personagens, eles criam essa relação, você acredita, é uma relação palpável. Foi muito bem escrito, no passado, de um desses protagonistas, porque, você consegue perceber, ainda mais, se você já passou por um tipo, de relacionamento, que nem essa pessoa passou, eu não quero dar spoiler, mas, eu conseguia perceber, desde os primeiros, diálogos, e das reações, do que tinha acontecido, no passado, dessa pessoa, sabe? E eu me senti, vista, e eu me senti, limpa, e eu senti, o relacionamento, tô com a chorão, eu senti, o relacionamento deles, lindo, assim, eles criaram, primeiro, uma amizade entre eles, pra depois, realmente, desenvolver o romance, e foi tudo tão bem escrito, assim, eu lembro que eu falei pro meu namorado, que eu tava viciada nesse livro, eu também quase li, todo em um dia, mas não li, foi em dois, falei pro meu namorado, que eu tava viciada nesse livro, e ele falou, e como é que tá a política, e o desenvolvimento de mundo, porque isso aqui é um sci-fi, é uma fantasia, e eu fiquei, quem liga? Mas no final, foca bastante na política, então tem tretas políticas, se você gosta disso, tretas políticas no espaço, tem uma criação de mundo, se você foca nisso, eu acho que também tem muita coisa bacana, não é o meu foco geralmente, tá gente? Eu tava aqui pelo casal sim, estou falando isso, limpa, consciência limpa, dei 4,5 pra esse livro, me surpreendeu muito, no Goodreads, não tá escrito como uma fantasia jovem, mas eu sinto, eu levaria como sci-fi YA, eu não acho que seja adulto, apesar do Goodreads marcar mais gente adulto, eu não achei adulto, mas eu gostei muito mesmo assim, então é um 4,5 com muito amor, e um 4,5 com muita indicação, e também um agradecimento especial, a Suma por ter me enviado esse livro, porque assim, não teria lido se a Suma não tivesse me enviado, e foi incrível, foi um casal que eu me dediquei, e amei muito, então fica de dica aí pra vocês. Aí agora, a gente vai pras leituras que eu estou ainda em andamento, que são algumas, vocês vão ver aqui que eu estou surtando, claro, Don Quixote, eu acho que ninguém tá seguindo mais o cronograma, eu tô super atrasada, porque a faculdade me atrasou muito, também acho que não é um livro que dá pra ler em 3 meses, tenho certeza que vai comentar a gente falando que conseguiu ler em 1 mês, mas eu acho que é um livro também muito mais pra ser estudado, no sentido de literatura, do que pra ser lido por divertimento, apesar de ser um livro super divertido. Pelo tamanho, é um livro bem repetitivo, são dois livros, assim, de 600, 800 páginas, e eu acho que Don Quixote é um livro muito importante pra literatura, pra estudo de literatura, e de você, teoria literária, enfim, eu marco muito ele, porque eu acho que ele é um estudo mesmo, e é uma pesquisa toda dentro dele, e por isso eu também ando lendo tão devagar, porque no meio de tanta coisa pra faculdade, também tem essa leitura, que eu quero fazer até o final do ano, e eu acho que vou conseguir fazer, mas enfim, não vou me apressar com Don Quixote. E que eu acabo achando que, pra quem não tem tanto interesse em Don Quixote, ou tanto interesse no estudo deste livro, ele não precisa ser lido por completo os dois, eu acho que dá pra ler uma versão resumida dele, e você entender a história, porque acaba sendo, assim, esse primeiro livro bem repetitivo, né, as aventuras desse cavalheiro, e tem, claro, um ar engraçado, divertido, mas é bem repetitivo, porque vai dar sempre errado, ele quer ajudar alguém, e na verdade ele tá sendo meio egoísta, e acaba prejudicando a si mesmo e seu companheiro. Enfim, tudo isso, todo, enfim, todas as camadas, óbvio, tem muito mais por trás, além, mas eu acho que se você quer conhecer esse lado, e daí estudar a parte, ai, uma revisão de porquê que ele é importante, eu acho que é válido, você não precisa, assim, acabar consigo mesmo lendo, mas, claro, se você tem interesse, também é um livro super amado, cinco estrelas, muita gente ama, é favorito de muita gente, então, assim, a minha dica é, tipo assim, se não sentiu a vibe, ou se você não tem tanta curiosidade, tipo assim, não se mate pra ler esse livro. Ele é muito importante, sim, não quero ser macetada aqui embaixo, tipo, ai, meu Deus, os dream books, fala pra não ler, não que chote, não é isso que eu tô dizendo, eu tô tentando facilitar quem quer conhecer, porque eu acho que é uma obra bem mais densa, e, nesse sentido, difícil de pegar tantas minúcias, de porquê ele é tão importante, talvez, até pelo lado meio cômico, assim, de, parece que eu estou lendo pra uma criança, e contando as aventuras do cavalier, mas, enfim, é isso, ele é muito importante, anyway, eu também tô lendo pra faculdade, Grande Sertão Veredas, e é um livro que eu tô bem atrasada também, em comparação ao que a minha turma e a minha professora tá passando, mas é porque eu decidi que eu vou absorver tudo da aula, e daí repassar pra vocês, eu quero fazer um vídeo só pra Grande Sertão Veredas, pra gente desmembrar juntos esse livro, e pra ele ser um livro mais acessível pras pessoas mais jovens, porque ele é um marco da literatura brasileira, e até mundial, assim, Grande Sertão Veredas, ele faz o que muitos livros não conseguem fazer, ele é quase um segredo nosso, porque quando você traduz esse livro, ele perde o valor, ele perde a identidade dele, muitas vezes, porque você não consegue pôr ali, então ele é tão exclusivo nosso, e tão importante pra gente, que eu sinto que a gente não fala mais tanto dele, sabe? Pelo menos não na parte, assim, mais jovem, jovens, e eu quero desmembrar ele com vocês, e repassar todo o ensino que eu tive, junto com a professora, junto com a aula, pra gente facilitar a leitura, e isso é uma leitura mais acessível, e as pessoas realmente se interessarem por esse livro, então ele vai ter um vídeo diferente, um vlog, onde eu explico e coloco coisas pra vocês, e a gente percebe coisas juntos, e enfim, pra servir como um auxílio, e também uma certa aula, eu não sou professora, né, mas uma certa, assim, coisas extras que eu aprendi e repassar pra vocês, então eu tô bem esperando, né, eu ter tempo pra fazer esse vlog, e concluir essa leitura junto de vocês, né, e aí, o último livro que eu tô lendo, é Contos de Odessa, essa é uma leitura do Catarse, do mês de junho, eu estou filmando na sexta-feira, a gente vai discutir no domingo, então por isso eu ainda não terminei, tô na metade, tô gostando, mas acho que também é um livro muito mais literatura, no quesito pesquisa, do que literatura por prazer, então talvez ele tenha apavorado muitas pessoas, mas tem muita coisa pra dizer sobre esse livro, que eu direi no próximo vídeo, talvez, ele é basicamente sobre a parte marginal de Odessa, e também da comunidade judaica, que é a comunidade do autor, então é isso, eu escolhi ele por causa do movimento que a CIA fez, de doar toda a parte do dinheiro vendido, e fazer frete grátis, e uma promoção pra doar todo o dinheiro, pra Cruz Vermelha da Ucrânia, então eu quis apoiar. É isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido encerrado, porque meu Deus, tô gravando muito tempo, lembrando do meu clube do livro, do Catarse, vamos ler Cachorro Velho mês que vem, que daí é uma ficção, e não vai ser tão difícil, eu acho, mas vai ser triste, e lá no Catarse você ganha as melhores recompensas, é a melhor forma de eu recompensar de volta, em como vocês me apoiam, então apoiando por lá é a melhor forma, também lembrando que a gente faz lives na roxinha, de domingo, segunda, terça e quarta, quarta seguindo a nossa live, que a gente começa às 10 da manhã, e vai até às 5, ou seja, live de 7 horas, e também lembrando que, eu faço um conteúdo diferente, e literário lá no Instagram, então me siga lá, por favor comente como foi seu mês, se você também sofreu que nem eu este mês, ou se você tirou de letra, e se você começou algum livro, se você gostou de algum livro, ou se você odiou algum livro este mês, quero saber, porque eu sou fofoqueira, é isso, um beijo, vejo vocês na próxima segunda-feira, com vlog, que vai ter coisas de garopaba, tá gente, eu prometo, que vem aí, vlog, tá, amo vocês, fui! Tchau, tchau,